Fala galerinha mais animada do NASP Engenheiro Coelho, eu sou o Pastor Walid e ao meu lado estão... Estão? Eita, não tem ninguém gente! Cadê a Miss Julie, cadê o Tarek? Olha, hoje a gente teve um pequeno probleminha e aí a Miss Julie e o Tarek não puderam estar com a gente. Mas fique até o final que a gente vai ter o desafio da Miss Julie, combinado? Então agora eu quero falar para vocês que hoje é o nosso estudo número... Quem está atento? Quem está comigo? É o estudo número 7. E sabe qual é o título dele? Luz na escuridão. E o texto bíblico para nossa reflexão de hoje está no Salmo 139, versículos 12 e 13. E Deus diz o seguinte para mim e para você. Para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Esse é o Salmo que a gente vai ler hoje. E sabe o que ele conta para a gente? Ele fala sobre luz na escuridão. Eu me lembro que um dia, quando eu era mais novo, eu sempre dormia lá no meu quarto. Mas teve um dia, eu era pequeno e a luz acabou. E sempre tinha uma luz pequenininha que ficava ali pertinho do quarto para não ficar com medo se eu acordasse durante a noite. Mas aquele dia a luz acabou e eu fiquei com medo. Sabe o que eu fiz? Eu peguei e fui assim devagarinho lá para o quarto dos meus pais. E quando eu fui chegar, eu levei um susto porque tinha uma luz, meu pai estava com uma vela na mão. E ele disse, filho, o que você está fazendo aqui no quarto? Eu falei, olha pai, eu vi que não tinha luz, então eu cheguei aqui mais perto de vocês porque eu estava com um pouco de medo. Eu tinha vergonha de contar essa história, mas a verdade é que todos nós já tivemos um pouco de medo de escuro. Alguns mais, outros menos. Aí ele falou para mim, filho, fique tranquilo, fique em paz, porque a luz já vai voltar. Enquanto isso, eu te levo até o seu quarto. Aí eu me lembrei que no culto, naquela noite, meu pai tinha falado para mim, junto com a minha mãe e com a minha irmã, sobre a importância da gente lembrar de quem é Jesus. E Jesus, ele é a luz na nossa escuridão. Quando a gente faz alguma coisa errada, meu pai me ensinou que Jesus nos perdoa se a gente pede perdão para ele. E eu fui com aquilo na cabeça, eu falei o seguinte, já sei. Então, mesmo que esteja escuro, eu vou pedir para Jesus estar do meu lado. E eu não vou ter medo de nada, mesmo na escuridão que está ali no meu quarto. Porque Jesus ilumina todas as coisas e todas as pessoas. E eu fui para o quarto e consegui dormir. Isso nos lembra do nosso assunto de hoje, que é luz na escuridão. Você sabia? Número 1. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Número 2. O homem e a mulher desobedeceram a Deus no Jardim do Éden. E depois disso, eles se sentiram envergonhados e culpados pelo que eles fizeram. Mas Deus foi até eles e os perdoou através de Jesus. E agora o desafio da Miss Julie. É verdade que ela não está aqui com a gente hoje. Mas podem ficar tranquilos que ela passou para a gente qual vai ser o desafio. Beleza? Gente, o desafio de hoje, quero ver quem vai cumprir. Você vai pegar uma lanterna, hoje à noite, quando você estiver com a sua família, com seus pais ou responsáveis, vai fazer sabe o quê? Você vai ligar essa lanterna lá no teto da casa e vai falar o seguinte. Pai, mãe, tio, tia, vovó, meu querido que cuida de mim, sabe o que você vai falar? Eu quero fazer uma oração com você. E se você já teve medo de escuro um dia, ou se você tem hoje, sabe o que você vai fazer? Você vai agradecer a Deus porque você não vai ter mais medo de escuro. Porque Deus é a nossa luz na escuridão. Nessa vida aqui e quando a gente está com sono e quer dormir e não consegue, Ele é a nossa luz na escuridão. E até quando a gente erra, quando a gente comete algum pecado, Deus também, Ele é a luz que afasta a gente da escuridão. Então, por isso, esse é o desafio da Miss Julie. Pegue uma lanterna, aponte para o teto e fale assim, Pai, mãe, eu vim orar com vocês hoje, beleza? E me contem na semana que vem como que foi. E a parte final é relembrando o que a gente viu hoje aqui. Nessa capela número 7, nosso estudo Deus me ama de 28 maneiras diferentes, nós aprendemos que, número 1, Deus criou o homem e a mulher. E depois o homem e a mulher decidiram desobedecer. E depois disso, todos nós desobedecemos em algum momento. Mas Deus, número 2, é a luz do mundo. Ele é a luz na escuridão. É Ele quem faz com que a gente não tenha medo, mesmo quando a gente erra. Então sempre a gente pode confiar em Jesus e no seu perdão. Por mais que você tenha uma natureza que busca fazer as coisas, às vezes, que são erradas, saiba que Deus te transforma aqui nessa terra para um dia a gente viver juntos no céu. Essa foi a nossa capela de hoje. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau!